O que é isso? Eu não dê um f**k Eu não dê um f**k sobre você Eu não dê um f**k sobre você Eu não dê um f**k sobre mim Eu não f**k sobre mim Eu nunca vou ser f**k Se você não me enganar Eu não vou ser f**k Aí Aí Vou puxar o engraçado já que vocês gostam né Ai 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 MC não traza mas sempre se f**k Bata esse cara no detrás MC não traza mas sempre se f**k Bata esse cara no detrás Fizeram o o o o o o o o o Bata esse cara Bata esse cara O o o o o O Detroit sabe que eu te executo, oh Você sabe que não tem feat esse puto É por isso que eu te executo É hoje que o negra, ela dá um coro no nego chucro Oh, você tá pegando, força elevada Você nunca tem rima, você não tem improvisada O bicho é de Detroit, você não é inteligente Eu tô correndo, tô correndo, correndo diariamente, oh Fazendo no cara aqui, nunca tem a harafi Acha que tem MC, sabe que eu te esboca aqui Até porque mano, tá por pose Timado no Detroit ou no Trap Atlanta em 2012, oh Se você quiser, eu não sou soumétrica Sei que a gama do Ciclim é mais sintética Sou diferente, mas não Trap Bump Se tá sintético, olha pro Black Eu sou super choque Calma, 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 calma Calma menino, eu te mato Você sabe que eu altero esse destino Sabe por que? Acho que tá de vacilação É que você é neguinho, vem aprender com o negão Sabe, mano, isso é só lança do lucro Ele falou, mano, que ia matar o nego chucro Só que eu sou da favela, vou matar esse Zé Arruela Eu sou terror dos Nutella, também terror dos Negrela Esse seu flow já ficou pra trás Sabe que agora cê se fode Que se foda o puto Não sou de Guarulhos, aqui não é Detroit Cê sabe, meu mano, que você aqui é piada Um salve pro Brenos Eu nunca fui o King de nada Mas hoje eu viro o King e concretizo essa jornada E no meu freguês hoje cê vai tomar mais porrada Então vem Palminha é o mínimo, igual o parceiro tá fazendo ali, caralho Palminha é o mínimo, porra O primeiro é o parceiro da família, mas vamo lá Quem começou meu parceiro é o Black Panther, certo? Barulho bom, copo, eu gostei das rimas de Black Panther Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Yongui Um azer Yongui, certo? Mas avisa pra ele que tudo que vai Volta! Tudo que vai Volta! Fala com aquele drill de malandra agora Vai ser drill? Cês tão com a mão porra já? Tão com a mão porra? Cês que vai puxar grito de drill Aquele de malandra De malandra, de malandra De malandra também Malandra e malandra, de gente a mão porra Tão com a mão do geral pra virar Energia, energia, energia Energia, vai Puxa o segundo Puxa o primeiro, cê puxa o segundo Se não do ano é mongágua Eu lanço o corte e fio a fio também Mate cara no drill Mate cara no drill Se não do ano é mongágua Eu lanço o corte e fio a fio Mate cara no drill Mate cara no drill É como se fosse o grito do peixe Meu mano, eu vou lançar o fio ao fio E eu faço linha por linha Sabe que agora você é um sequela E de tanto fazer linha por linha Hoje em dia eu faço isso e perder ela Mas não perca a postura Sabe que agora eu tô nessa cultura Agora mano, você vai entendendo Que isso daqui não é uma tortura Mas eu vi muito bem que você é uma piada Te mata sangue frio E essa que é a estrada Hoje de tanta planta Cê vai pensar que é porrada O gelo do cocô Pois a só se deu nefada Mas se calma mano Porque eu vou fazer tudo que eu posso Eu rimo no drill Por isso que eu venci nosso Cê fez a linha a linha Se empenha Eu fiz minha menininha E sim racista Na fogueira É lenha, é lenha Cê tem que ter no lado Te matou meu chata Falou que tá gelado Porque cê matou nevada Eu sou um assassino frio Rimou no beat Te matou porque brincou com cachorro Eu sou o Joe Wink O... Terceiro! 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 Ei, mas olha a gente aí! Tem uns caras que fazem freestyle, hein? Que tapado! Terceiro round nessa porra! Que tapado, Daniel! E quem que é terceiro grito? Ei! Vamos chegar na vibe, Viel! Ei! 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 Puta que é o pariu! O caldeirão é a melhor vale do Brasil! Puta que é o pariu! O caldeirão é a melhor vale do Brasil! Me vem... Oh! Oh! O que é isso? 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 O que é isso?